Pois é menino, é um short com blazer, ó, essa coleção nova da Amarelo, inclusive a Amarelo está continuando com a promoção, você escolhe o seu desconto. Essa marca chegou para arrebentar esse ano de 2019 com a Amarelo Maison. Vamos ver um pouquinho da loja? Mostra aí. Gente, a Amarelo realizou um sonho de muitas clientes, de muitas seguidoras, que era o desejo de ter uma loja totalmente focada no varejo. E assim surgiu a Amarelo Maison. E hoje eu vim para cá para mostrar todas as novidades para vocês. Aqui você encontra looks para todas as ocasiões, dos mais despojados aos mais elegantes. Uma loja exclusiva com provadores e um design único. Amarelo Maison, onde você encontra os melhores e mais lindos looks. Aí para você renovar o seu visual nesse verão, ó, vem aproveitar o desconto progressivo, tá? Essa é a dica que eu estou te dando. Você vai escolher o desconto que você quer, porque nessa promoção progressiva, você ganha 10% em desconto na compra de uma peça, 20% na compra de duas peças e 30% na compra de três peças. Mais informações, 30, 31, 50, 41 ou 996-970-773. E segue a Amarelo também nas redes sociais, no Instagram, para acompanhar todas as novidades. Arroba Amarelo Maison. No próximo bloco...